A foto deletada da Mob Games mostra a data de lançamento do trailer de Pop Playtime Capítulo 3 Então eu sou o Nescau Branco e se você não tá sabendo, chegou um monte de coisas incríveis sobre o lançamento do trailer de Pop Playtime 3 Se você gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve porque o vídeo tá muito bom Então pessoal, como vocês sabem eu sou o Nescau Branco e eu tô trazendo notícias de Pop Playtime Capítulo 3 Então, tenho notícias sobre o trailer de Pop Playtime 3 Lembra do vídeo passado que eu divulguei que dia 21 a 28 de novembro teria desconto de Pop Playtime Capítulo 2 E que poderia ter uma data sobre um anúncio de um trailer que foi no dia 28 Então, meio termo, eu estava correto Já que dia 30 vamos ter anúncio também Mas talvez não um anúncio E sim um lançamento Então, como vocês sabem, dia 28 eu falei que ia ter o anúncio do trailer de Pop Playtime Capítulo 3 Porém, o lançamento oficial do trailer sem ser o anúncio dele será no dia 30 E eu vou provar pra vocês agora Então, a Mob Games deletou uma foto do Huggy Wuggy Eita, do Catnap com o link Huggy Wuggy Exatamente, eu quase acertei Que é do Catnap com a pele branca no gás vermelho Então, essa foto tava escrito Compre pelo seu do Catnap, 30% de desconto e etc Normal, mexam Porém, temos uma coisa interessante O dia 30, pessoal Dia 30, tá sendo citado aí O número 30 E estão teorizando que dia 30 teremos uma surpresa E não é só uma teoria Um desenvolvedor confirmou Isso mesmo Descobri através de alguns influenciadores digitais Além de mim, óbvio Que revelaram que o capítulo 3 terá um anúncio dia 30 E os influenciadores foram proibidos de revelar Os desenvolvedores falaram a eles que dia 30 teremos uma surpresa Mas e aí, vocês acham que vai realmente ter um trailer Ou é os desenvolvedores trolando a gente? Comenta aí embaixo pra eu ficar sabendo Valeu Até a próxima